Música Gente, vocês são bagunceiros, hein? Ainda que hoje vieram arrumar o quarto E eu só dormindo todo menos o Rafinha É, eu tô do líder Coisa ruim Dormir com o Marcão Onde eles dormiam junto? É, eu vi Eu vejo você A gente teve que vir Eu tava deitado na cama e falei Ah não, cara, parece que eu tô te esperando Eu tive que levantar A gente foi deitar o mesmo tempo Vira cada um com um lado É Aqui vamos zoer o tempo inteiro nesse quarto agora Não para, né? Mas esse quarto, menina, você não sabe o que já aconteceu Ai, meu Deus Eu sei, Rafinha lá Marcão aqui Isso, e Nath aqui Nath aqui com Bianca Era Bianca? É, era assim, dois dias Nossa, a noite Que bom Nossa, a história da Bianca Vou te falar Essa noite bombou Meu Deus Essa noite deu o que falar Era a noite do Danadinha E o Rafinha fazia assim Rafinha, você já fez isso? Ai, eu tava fazendo E Nath, mas o que é que eu tenho de mais? Uma coisa tão simples Aí marcou assim Nossa Eu vou dormir Nossa, eu não tava E Nath assim Mas gente, isso é uma coisa tão natural Não, a cara do Rafinha Era a melhor Quando você tirou a calcinha e jogou em cima dele A gente vê essas coisas Você acha que a gente não vê? A gente acha que isso, assim A gente já falava, falava assim Isso não deve estar muito Falar Eu acho que a gente não tem ideia do compromisso Ah, depois vamos mandar beijo pra minha mãe Pra alguma câmera? Como ela chama? Ali tá Mãe Eles vão mandar beijo pra você Você deve estar assistindo Ela se chama? Silvia 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 Beijo 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 Não, minha mãe, meu irmão, minha irmã A gente assiste em conferência A gente fica falando no telefone Você tá vendo isso? Não acredito É como uma novela Diz que ele fez isso Não, mas foi pior A gente fica discutindo e brigando É que isso E no início, cada um Até hoje, eu acho que meu irmão torce por um Minha mãe por outro E eu por outro Aí, né? Aham E a minha irmã fica louca Que minha irmã fala assim Vocês são doentes Vocês não podem brigar em família Por causa do Big Brother Ah, que legal que vocês vêm A gente para de se falar Ah, não dá pra acreditar Gente, não dá Gente, filho que dedo, eu não imagino A Ivete mandou beijo pra você Ah, sério? Gente, que energia que ela tem Não, você não faz ideia Nossa Essa é uma das minhas melhores amigas Que é incrível Você conhece o Junior também? Eu conheço pouco, assim, de Oi, Tudo Bem Mas não conheço profundamente Senão eu ia pedir nem o Romário É, amor Mas o Roger foi jogar no Grêmio Ah, mesmo? Eu sou grêmista desde que eu nasci Eu fui o Olímpico quatro vezes Que vergonha Depois eu vi os meus vídeos torcendo Eu esqueci que eu estava saindo de nada também Ele fala Débora, pelo amor de Deus Quando eu fizer gol, não faz E o Grêmio está líder do grupo Meu pai deve estar pouco feliz Não, você está de azul Agora, minha vida Eu fiquei em Porto Alegre um mês com ele Arrumando a casa e tal Pra ele se adaptar E vim agora pra começar a gravar a novela Como vai ficar no Vai Monto? Mas você é de lá? Eu sou daqui, ele também Ah, tá Ainda bem que não foi pro Japão, né? Nossa, nós namorados Eu falei com vocês que era ele? Hã? Falei Eu falei, você não é Roger Você falou Roger do Corinthians É Ele ainda estava no Corinthians na época Eu já fui do Corinthians E agora é Grêmio Você falou que foi pro Grêmio emprestado Ele ainda é do Corinthians e foi emprestado pro Grêmio Volta pro Corinthians então O Grêmio está liderando O Corinthians está bem também Tá, eu estou sabendo Mais ou menos assim Não, tem uma parte que está bem Eu sei que a ponte está bem Ponte Preta Que é de Campinas Como é que tu sabe? O Cleber falou O Galvão Bueno falou De vez em quando Eu vejo eles Como eu fico vendo no pay-per-view A voz deles fica muito baixa Tem que passar pra Globo Pra ouvir a voz dele Mas algumas coisas que você vê Tem pessoas que não vê Por exemplo, pay-per-view Não é todo mundo que tem Quase Todo mundo Sério? É, muita gente Como eu sei A gente não tem noção aqui Assim, tipo Como é que eu vou te falar Aqui dentro A gente Parece que a gente está passando Umas férias Que ninguém vê, entendeu? Porque é uma coisa assim Tão natural da gente Assim Quem é a gente fica Quem é que vai perder o tempo Nessa baboseira da gente? Eu confesso Que vocês me fazem companhia Assim Às vezes O Roger vai concentrar Eu fico em casa com vocês Eu faço a televisão ligada Pra mim E o pay-per-view mostra tudo? Tudo 24 horas Às vezes eu esqueço Que vocês dormem E aí fica em silêncio E tal Aí eu acabo dormindo Com a televisão ligada E aí o louro me acorda também Eu falo Ai, ninguém merece Ontem me deu dó Acordar vocês É mesmo A gente ouve você falando Disso ontem Falei Ai, não Tadinho Ah, mas quando é assim A gente acorda Quando é a Ana Maria É Assim A gente acorda É melhor É certo que não está Com o cuidado Deu o horário Foi engraçado Oi Tadinha E eu falei Que se ficaram acordados Até quatro e meia da manhã Também não podia Caramba, a gente está ficando até tarde acordado É Não, é para falar para vocês Vamos melhorar esse horário Por exemplo A gente consegue acompanhar A gente tenta descobrir o horário Mas é um pouco complicado Porque a gente se pede Mas é para falar Vocês erram sempre Sempre Ai, meu Deus Nossa, eu sou o que mais fala o horário Então não deve ter É sempre que vocês falam Eu olho no relógio Sempre E nem assim Duas horas mesmo E ontem que a gente foi comer carne Às vezes vocês erram Para meia hora Às vezes uma hora Às vezes duas horas Mas nem adianta dar um horário para a gente Porque passa meia hora A gente já perdeu Uma ideia de novo É E quando tem um monstro Então Que a gente dorme Cinco, cinco minutos Acorda Não, da fogueira, cara Eu fiquei louca Porque eu sei fazer fogueira Como ninguém Ai eu ficava em casa Tentando ajudar, sabe Tem que diminuir Fazer uma fogueira bem pequenininha Deixar uma chama bem baixa Para essa lenha durar Mas aí às vezes a gente acordava Assim De madrugada De madrugada, né Tinha que sair correndo tudo E a baná 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 Aí eu vi Minha mãe que falou Ah eu não Eu ia falar Eu desisto da prova E fico de dieta Eu também Logo no começo eu pensei Eu aproveitava para dar um emagrecido Eu pensei Não, não podia não A gente não tome Eu só ganho a prova da comida Eu mais gosto de comer na minha vida Arroz com feijão Não, aqui se Eu só como arroz com feijão Se não fizeram De noite Se não tira carne para mim Arroz com feijão Arroz com feijão Arroz com feijão Quando vocês falavam Que não sabiam que era goiabada Eu falei Gente eu como goiabada todos os dias Você tem esse feijão todos os dias Nossa vai gostar da nossa Nossa é ótima Nossa goiabada é muito boa É especial Tem chocolate Tem Tem Agora a gente tá Tá bem Eu só ganho a prova da comida Então Assim Eu acho que tem alguma coisa a ver Com o meu tipo Não, você ganhou a prova do patinho Que foi incrível Foi Eu não consegui dormir essa noite Nossa Foi horrível Eu ganhei a madrugada inteira Vendo vocês pulando patinho E quando o Marcão começou a cantar Se jogou na piscina Eu falei pronta Agora ela vem Agora foi Agora É a energia que ela precisava Veio de não sei de onde Foi E ali eu conseguia mais alguma Ai gente Ai tu viu como é Quem é Gente achei muito chique Dona Débora Mas é assim Senhora Natália Senhora Tatiana Você vai me chamar de senhora Ai tu quer vergonha Ai que vergonha Você tem 22 Eu tenho 28 28 28 28 Jura Eu vou fazer 30 ano que vem Que passei 24 Esse ano 30 ano que vem Eu vou fazer 27 Obrigada Despenso É aqui É Aperta ali A gente tem que botar uma coisa Ai meu rapão Olha Nossa Que legal Que legal Débora Eu tenho um rapão Será que eu vou concorrer a um milhão Será que eu posso participar Ai eles vão fechar A gente tá mal aqui né Débora É como a gente fica à vontade É sua casa agora Ai gente eu vou botar na minha cama tá Olha como a gente tá mal Gente cara se ela vai dormir com a gente Gente do céu Gente Débora É Eu vou bagunçar igual você Pode ficar aí nessa Você vai bagunçar Você quer chocolate dela É uma coisa que eu tenho é chocolate Biscoito Ai chocolate Ai mas tá tudo fechadinho Mas é pra abrir É pra abrir Porque se viesse aberto a gente não ia comer Porque já tava aberto Eu vou comer um desse que eu amo Eu não faço Ai é o meu preferido também Tá de me dar um desse Te deu chocolate inteiro Ah não isso não Vocês foram tão tristes ontem Deixa eu procurar um biscoitinho pra me provar Não tem Estavam rimos sozinhos eu acho Eu rimei ali ainda Não Ah vocês corrigem Tava a sensação de que vocês estavam muito tristes assim A solidão assim Vocês ficavam quietinhos Não Essa aqui chorou pra caramba Ninguém viu mas eu vi Ah gente eu sabia Quem Esse é meu favorito Aqui gente Quando Ontem Ai eu fico com o coração apertado Quando essa veio pra cá chorar e botou um negócio em cima da cabeça Você chorou ontem? Não ontem não Eu não queria tudo Ela brigou com o doutor E ela não fala pra ninguém Essa aqui chora e faz uns cantos Você Você Eu A Nath não ela ficou quietinha Eu não choro Aí veio e botou o cobertor na Não fez uma cabaninha pra ninguém ver ela chorar Não acredito Eu vou dar maldades no coração Eu chorei no paredão só